A ideia dessa ação, como eu disse, é muito simples. É restaurar a governabilidade que foi prevista na Constituição de 88. Quando você vê uma declaração dessa do deputado Arthur Lira, você vê que há uma posição de dono das emendas. Eu não vou permitir, eu não vou... Esses dias também eu ouvi um outro absurdo, que um deputado invocando o direito adquirido, que ele teria direito adquirido das emendas. O que é direito adquirido? Ele acha que é dele. Para a gente ver a situação que nós estamos. A gente está falando de muitos bilhões de reais. Não é algo simples, não é algo menor. Então, é claro que esses deputados não vão querer abrir mão desse privilégio indevido que lhes foi concedido. Agora, nós temos a clareza de que isso é uma violação grave da Constituição e que está causando um estrago enorme no país. E que, sem solucionarmos esse problema, que é o problema central do país, eu não tenho dúvida em afirmar que hoje esse é o problema central do país, a gente não tem nem a possibilidade de pensar em outras coisas, de avançar em outros temas.